Boas pessoal, sejam bem-vindos aqui do ChipS113 e hoje estou com o UltraStar Deluxe. O que é que é o UltraStar Deluxe? É o SyncStar para o PC pessoal. Como vocês vão poder ver, eu vou explicar aqui mais ou menos o que é que é e como é que funciona. Portanto, fique aí pessoal. Vamos para o primeiro novo agora. Bem, aqui estamos no menu e eu selecionei e vou começar por o SyncSolo. O SyncSolo tem três dificuldades, como viram há pouco, e é muito do género do SyncStars. Vocês têm uma lista das músicas que vocês têm e podem escolhê-las de forma que vocês quiserem. Aqui temos o semelhante ao Solo, que é o Party Mode, onde podemos meter aqui como nós quisermos. E dá para mais do que dois microfones, dá para quantos quiserem. Aqui temos o vossos iScores, não há muito para dizer aqui, é o vosso histórico. E por fim, aqui temos os vossos settings pessoal. E pronto, quit game, como é lógico. O UltraStar, como vocês veem aqui, isto é um gameplay que eu fiz, é completamente igual ao SyncStar. E como vocês podem ver, as melodias, as músicas, a pontuação, é muito igual ao SyncStar. Daqui não há muito para dizer. Agora, aquilo que nos falta é mostrar aqui, como vocês sabem, no SyncStar, quando acabam a música, tem sempre uma pontuação. Aqui não há exceção à regra, tem a mesma coisa. Portanto, é como eu disse, é um SyncStar para o PC pessoal. Bem pessoal, isto foi o UltraStar Deluxe. Eu gosto do jogo, como eu gosto de cantar. Não vou poder fazer desafios de UltraStar, porque é um dos defeitos deste jogo, é que não se consegue baixar o volume da música e aumentar o volume da voz. Consegue-se aumentar o volume da voz, mas não baixar o som da música. Portanto, o que faz que não se ouça a minha voz. Mas, de resto, é um jogo bastante bom. Só tem esse problema e mais um, que é, vocês aqui têm de ir buscar as músicas que vocês querem. Eu posso deixar um site na descrição, se vocês quiserem ir lá buscar músicas, se quiserem jogar este jogo. O problema é que algumas das músicas não estão certas. Ou seja, há umas que estão com o vídeo um bocado para a frente e a letra para trás. Ou mesmo a afinação não é a correta. Ou que estraga um bocado o jogo. Mas, de resto, o jogo é bom. Pessoal, aconselho a jogarem quem goste de contar. E, bem pessoal, fiquem bem. Este foi o meu primeiro review. Espero que vocês gostarem. Se gostaram, deem like. Subscrevam, pessoal, se não estão subscritos por novas novidades. E comentem, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima.